Oi pessoal Opa tudo bom Ah não De novo Ah qual a comemoração Caralho galera ta ligando com nós Ah nossa Olá Peter Parker E eu sou o Peter Parker Eu sei E você Eu sou só que muito prazer Muito prazer Ai que incrível Homem-Aranha porque você não salvou a Mary Jane Eu não tenho tempo pra namorar agora Caralho Vai teia Ah não Ô Maranha você tem que ajudar a nós Maranha E quem disse que isso é problema meu Como que ta a Mary Jane Ela disse que se sente só Que eu não do atenção Mas porque que que ta acontecendo Como pode E eu Saia com um garoto de programa Pera ai mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí